E aí galerinha linda, professor Rodrigo Titinara de novo, muito bem, antes desse vídeo vou pedir para a galera se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, beleza pura? Vamos nessa fazer mais um exercício legal para vocês, qual é a metade de 2 elevado a 200? Esse exercício assusta um pouco porque é essa potência grande, então vamos lembrar a potência como é que faz, o que é potência? 2 elevado a 200 galera, como é que resolve isso? É o 2 vezes o 2, 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 o cara está cansando, na verdade pessoal, 200 vezes, quanto é que vai dar isso? Não sei, então esse tipo de exercício ele não vai te pedir esse resultado final de 2 a 200, que é muito grande, por exemplo, se eu pedisse o 2 elevado a 4, como é que ficaria? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 16, ok? É uma potência pequena, fácil de fazer, esse tipo de exercício ele vem para assustar, ele faz com que você tenha que lembrar regras de potência, como assim Titi? Vem comigo? O que eu pedi para vocês no vídeo? A metade, o que é metade galerinha? É dividir alguém por 2, então a hora que você montar isso, fica fácil, olha, 2 elevado a 200, dividido por 2, ah, foi isso que ele pediu, a metade de 2 elevado a 200, lembre que na regra de potência, aqui tem umzinho, e você aplica aquela regra bem básica assim, ó, divisão de potência de mesma base, faz o que? Repete a base e subtrai os expoentes, então você vai colocar o 2 aqui e vai subtrair, subtrair como Titi, ó, o expoente do de cima, aqui ó, menos o expoente do de baixo, então você não tem duas bases iguais? O expoente da base de cima menos o expoente da base de baixo, aí fica fácil, como é que eu termino? 200 menos 1, aqui ó, para terminar eu vou ter 2 elevado a 199, então é desse jeito que vem a respostinha para a gente, beleza? Puro, ó, não fique com medo, Titi vai sempre te ajudar aqui na matemática, tamo junto, gostou do vídeo? Aquele likezinho, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, até o próximo vídeo galerinha, um abraço, beijinho!